Fala aí pessoal, tudo bem? Olha o trem que tá chegando ali agora Hoje a gente tá aqui no pátio de ZRL, Estrela do Oeste, São Paulo Tô aqui na companhia do nosso amigo do canal Paulo Ferrovia ZHO Grande parceiro aí do trecho aí, e a gente veio fazer essa viagem pra região aqui da divisa com Mato Grosso do Sul E agora a gente veio atrás desse trem, a gente pegou ele lá em Santa Fé Agora a gente tá aí, registra ele aqui, e me parece que vai ter um cruzamento, então acompanha com a gente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, o trem vazio, acabou de apontar aqui ó Vai parar aqui pelo jeito E o Doblistec vai passar O Doblistec tá vindo lá de Mato Grosso E seu destino aí é Se eu não me engano é Sumaré É isso mesmo, Sumaré Aqui a gente tá na Malha Paulista E esse vazio vai subir pra região lá do Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso né Eu não sei o destino Aonde que esse trem vai tá carregando aí E 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 aí Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, o trem seguiu sua viagem e por aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo. Então já agradeço a você que assistiu até o final, agradeço pelo apoio de sempre aí, um grande abraço e um campo final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí